Você tem alguma ideia do que fazer com retalhos e sobras de EVA? No vídeo de hoje eu trouxe algumas ideias para vocês. Olá pessoal, eu sou a Lu e bem-vindos ao canal Show de Artesanato. EVA é um material que eu gosto muito de trabalhar. Já fiz vários vídeos aqui no canal com esse material e eu tinha muitos retalhinhos e sobras de EVA. Então hoje eu trouxe ideias para a gente reaproveitar esses retalhinhos, esses pedacinhos de EVA que a gente não vai desperdiçar. Lembrando que o molde de todas as ideias estão lá no blog Show de Artesanato e o link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Bem, para a primeira ideia de hoje nós vamos fazer flores de EVA. Elas são bem úteis para a gente usar como apliques e decorar várias coisas assim que a gente quiser. A gente vai aquecer o EVA com a prancha, vai afundar assim no meio e depois vai aquecer cada uma das pétalas e dobrar assim a pontinha para trás. Aqui eu vou sobrepor uma na outra, colar um botãozinho e pronto! Você pode fazer várias, várias e eu já vou mostrar para vocês como a gente pode usar esses apliques de flores. Para a segunda ideia eu cortei o molde que está disponível aqui embaixo na descrição do vídeo e colei ele com cola instantânea, eu fui montando cada uma das pecinhas. É só você olhar aí no vídeo como eu estou montando cada peça, essa é uma ideia muito fofa! Você já me segue nas minhas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Se não, o link delas está aqui abaixo na descrição do vídeo, ok? Vou colocar aqui o último detalhe que é a alça do nosso bule de EVA e para finalizar a decoração vou usar as flores que eu ensinei para vocês. Olha que lindo e delicado! O bule grande você pode usar como um porta treco ou como você preferir e eu fiz também o pequenininho, olha, uma miniatura que você pode usar também como você quiser ou como lembrancinha. Olha que fofa essa ideia! E se você está gostando, ó, não esquece do seu like! Estou usando aqui um elástico que eu vou unir costurando as pontas e como eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, eu resolvi fazer um marca páginas. É uma ideia simples, mas bem útil! Aí eu já me empolguei e trouxe aqui para vocês mais uma sugestão, mais um modelo de marca páginas. Você pode escrever aí sua frase preferida, o versículo da Bíblia, por exemplo, que você gosta e usar esse marcador aí na sua Bíblia, no seu livro, na sua agenda, como você preferir, ok? E para a próxima ideia eu vou montar aqui, olha, esse molde. Já cortei todas as pecinhas. É só montar assim como eu estou mostrando para vocês. E a gente vai fazer aqui um lindo porta-recadinho que você pode usar como ímã de geladeira, você pode usar para presentear como uma lembrancinha em alguma data especial. E no espaço aí do meio você pode colocar uma foto ou um recadinho. Olha que lindo! Tem para menina e menino. E as ideias não param por aí. Vamos para a sexta ideia. Esse molde também está disponível aqui embaixo. Eu escolhi o tema corujinha porque é um tema que muitas pessoas ainda procuram para fazer lembrancinhas ou até mesmo como um tema de decoração. Vou aquecer as pecinhas também na prancha para que a borda ela fique um pouco mais bonita. E são ideias bem fáceis de fazer, mas úteis e muito fofas. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, ó. Não esquece do seu like e também de deixar aqui embaixo nos comentários sugestões para os próximos vídeos, ok? E olha que lindo que ficou nossa bolsinha de corujinha que você pode usar como lembrancinha. E aí pessoal, qual ideia vocês mais gostaram? Querem mais ideias para reutilizar sobras de EVA? Então deixa o seu like para eu saber que você gostou. Se inscreve no canal, ativa o sininho e eu deixo para você sugestão de mais dois vídeos bem legais, caso você ainda não tenha visto aqui no canal. Por hoje é isso, pessoal. Obrigada por assistirem esse vídeo até o final. Um super beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau!